Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de compras do mês e a gente chegou aqui no mercado e o que eu vim fazer? Eu vim comer. O meuzinho tá comendo esse aqui também, que ele não é fitness e eu vou nesse daqui, gente, porque a gente tá, né, no projeto aí, tomando Active Shape, então não adianta tomar e extrapolar. Então eu peguei isso daqui e um suquinho, este, que é bem gostoso, só é carinho, gente, custa tomar. E aí o Paulo não vai comer nada porque ele almoçou bastante e já é quatro e pouquinho da tarde, eu vou comer esse daqui e depois a gente vai fazer compra, gente. E a compra do mês hoje vai ser bem básica, né, porque a gente tá bem desdieta, só que aí eu me arrependo que chega no meio do mês, eu quero um docinho e não tenho. Não vou extrapolar não, vou pegar algumas coisinhas, né, Gael, pros meninos, como se diz uma mulher que no canal comentou, ela disfarça falando que é pras crianças e toma tudo, todinha essas coisas, né. Aí eu falei, meu Deus, eu sempre falo que as crianças não tomam, né, que é a gente, porque se fosse pras crianças mesmo, aí teria um monte de gente falando, meu Deus, dá só uma besteira pro menino. A besteira é pra mim, gente. E eu nunca falo que é pras crianças, mas alguém comentou aí falando que eu compro com desculpa. É pra nós mesmo, nós que gosta de Toddyn, nós que gosta da Anony, meus meninos, é muito difícil, gente, tomar. E eu descobri uma coisa que o neto gosta, que tá por aqui, ó, leite fermentado, ele amou aquele do Bob Esponja. Inclusive, a gente vai lá naquele mercado comprar, que tá 79 centavos, amor. Foi uma coisa que, por acaso, gente, a gente foi num açaí, o rapaz ofereceu pra ele, ele tomou e amou. E tomou tudo, aí eu comprei lá em casa, ele tá tomando. Olha o tanto de mosca que tá por aqui. Mas aí eu vou fazer a compra aqui e vou comprar só isso pra ele, porque é diferente, porque de resto ele não toma da Anony. Ele não toma nem esse vermelhinho gostosinho, nem Toddyn, essas coisas. E o Paulo só no cafezinho. E aí, senhor, café. Tá frio? E faz mais cedo, né? Ó, pessoal, o Gaelzinho tá aqui. Vou tentar pegar as coisas, né? Aí o Paulo tava lá tentando pagar e aí aqui do lado já é as bolachas. Pessoal, eu peguei essa, que é a que o Gael gosta, ele gosta dessa. E essa que é a que o Neto gosta. Aqui. Cuidado pra ele não rasgar. Bem, vamos. Tá feliz com essa baletinha? Ó, pessoal, eu vou com a minha listinha aqui. Deixa eu ver se tá focando pra vocês. Tá focando, Belirés? Eita, meio desfocado, meio focando, enfim. Essa é a minha listinha. E eu vou acompanhar pra pegar. Hum? O vejo normal. Aqui, o vejo normal é esse aqui, ó. É que aqui que tá lá em casa é vidrex. Pois é. E eu gosto. Mas limpa as coisas? Claro. Ele é ótimo pra vidro, mas ele limpa também. É bom ter ele, porque ele não rana manchas vidros. Eu queria desse aqui, amor. Só que só o refil. Procurar, gente. Peguei, pessoal, esse VGX14. E esse desengordurante cozinha, que é o mesmo do que eu tenho. Ah, amor, é que é o refil aqui? É isso aí, gente. Não, que eu vi, eu já falei, é o refil aí. Mas será que o meu é desse tipo de refil aqui? É. É. Porque antes era assim, ó. Normal. Não, o seu daquilar. Certeza. É este, então. Aí tem só o cheirinho de laranja ou limão? O que vai dar de laranja? Limpando qualquer cheiro. Ó, pessoal, mudei de ideia. Troquei, mostra aqui, amor. Peguei esse sim que cozinha, pra me experimentar. Eu vou colocar dentro do meu Veja, o X14 e esse do banheiro. Que é pra fazer uma limpezinha rápida no dia a dia. Olha, gente, ama andar desse jeito. Eeeeee, a Anja pegou o carrinho, tá pegando lá as coisinhas, né? E eu tô pegando as coisas que precisa também. Só que ela que faz, pode ser só, eu vou pra outra, pra facilitar o tempo. Se ficaram, gente, eu enchi o carrinho. Mostra aqui agora, né? Que boa. Vamos, amor. Que boa. Detergente. Dois sacos de lixo. Uma esporra de dente. Dois negócios de mofo. Uma lâmpada pra nosso micro-ondas. Sabonete. Isso daqui, ó. Ai, tô abrindo, meu Deus. É, pinho, sol, e embaixo, gente. Ó, tudo embora. Ó, amaciante, vassoura, rodo, um sabão em pó. Vamos marcar o macitel, tava R$10,00, o que não fez, a gente vai testar. R$10,00, vamos testar ele, conta pra vocês o vídeo. É a mesma marca desse daqui. É, só que essa amaciante é ótima, né, mano? Esse macitel. E um rolo de papel de folha. E o Gai aproveitando. Olha, chegamos aqui. O Gai pegamos as nossas compras. Daqui a pouco a gente vai passar agora. Acho que demais eu peguei pão, mortadeira. É, alguma coisinha. Pouca coisa. Cheguei em casa e gravidade pra vocês. Pessoal, chegamos em casa. Coloquei as coisas tudo aqui. Tudo que eu comprei em um supermercado está aqui. E foi 42 itens no total. E custou... Gente, essa câmera não foca em coisa pequena. Mas custou R$379,00. Aí a gente pagou, né, R$273,00 no cartão de débito do Vale. E os outros R$106,00 no cartão de débito. Então foi R$379,00, ó. Ó, pessoal, vou começar com o produto de limpeza. Que é sempre o mais caro, né, que fica. Peguei uma vassoura nova e um rodo. O rodo foi R$20,00. A vassoura foi R$16,00. Aí aqui eu já não sei. Isso aqui eu sei porque eu vi certinho. Mas, ó, pinho, sabão líquido. Nós pegamos esse daqui, a Macitel, que é a mesma marca do meu sabão, do meu maciante, que eu adoro. E aí eu peguei o sabão e, pô, estava muito barato. Não sabendo se é bom, né, pelo preço. A gente pensa que não é bom, né. Mas vamos ver. Vai que eu me surpreendo. E estava R$9,99. Peguei só um. Veja, peguei esse X14. Eu lavo a casa inteira com ele, banheira, tudo perfeito. Esse aqui, esse tira limpo o banheiro. Esse pra cozinha que eu tenho o pote, eu só vou despejar. Que boa, né, que o azul é da marca. Que boa, realmente. Amaciante. Dois sacos de lixo. Um de 100 litros e um de 30. Quatro sabonete tamanho família. Essa lâmpadazinha aqui, ó, de micro-ondas, que a nossa queimou. Pegamos escovas novas. Uma azul e uma rosinha. Aqui, gente, é esse negócio pra mofo. Porque a cômoda dos meninos não... Não presta se não ficar com isso aqui, gente. É tirar e pôr. Porque ela mofou uma vez e agora ela não para mais de mofar. Mesmo que a gente já trocou de parede. A gente colocou ela na parede da sala. Vou até mostrar pra vocês. Ela ficava naquela parede daquela tomada. E aí ela mofou. E a gente passou ela pra cá e ela continuou mofando. E agora, ela está aqui e ela continua mofando. Então, precisa, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas, nosso Deus, certeza que foi o Paulo que pegou a roupa aqui. Olha pra vocês verem. Já está passado, ó. Não, não está não. Ainda vai mais alguns dias. Esse daqui. Mas todas, todas, todas as gavetas têm. Ó. Todas. Não tem uma aqui, não tem. Não tem essa daqui que está sem funcionar. Não tem, não. Ó. Todas as gavetas têm que ter um. Esse daqui também já está quase. O guarda-roupa tem. Esse daqui tem. Deixa eu ver. Cadê o daqui? Ai, o daqui eu tenho que tomar cuidado que os meninos pegam. E aí, gente, é... A cômoda mofou. Aí, uma seguidora até falou pra mim. Ângela, é assim mesmo. Uma vez que mofa, não para de mofar mais. Acabou a cômoda. Ela vai ficar pegando o mofo. E aí, eu não entendo dessas coisas, né, gente? Mas, aparentemente, isso acontece mesmo. Aí, aqui, pãozinho. Pão de forma. Papel toalha. Peguei esse maiorzão de 200. Passando pra comida, nosso donador de cabeça. Passando pra parte de alimentação. Peguei páprica defumada. Açafrão. Alho frito. Açúcar. Eu amo esse sopãozinho aqui, ó. Ah, eu amo uma alva, né, gente? Porque eu mesmo já tô falando e já tô rogindo. Porque da última vez, tava perto de vencer aqui em casa. Esqueci. Mas é porque eu quase não lembro de fazer esse tipo de coisa. A gente acaba gostando. Nós gostamos mais de macarrão. Esse dueto que já simplifica as coisas. Azeitona. Esse aqui é porque eu quero fazer um patê de frango. Linguiça. Pra colocar no feijãozinho. Então, cada vez que faz um feijãozinho, pega uma dessa daqui. A panelinha nossa é pequenininha. Coloca uma e fica uma delícia. Essa bolatinha que o Neto gosta, mas ela toda é do carrinho. Então, o Gael quebrou ela quase toda. Então, eu peguei duas. O Paulo pegou esse óleo composto de soja e oliva. Foi R$20. Os azeite e oliva, a gente tava R$30, R$40. R$39,99 os potes aí. Ele não teve coragem de pegar, não. A gente em casa tem o Extra Virgin. E agora pegou esse aqui pra temperar. Salada mesmo. Um ketchup. O Todd, gente, tá custando R$18 um pote desse de Todd. É mais fácil comprar o Sustage. A gente tá comprando o Sustage pro Neto. Porque a gente tá tirando o Todd, né? Ele aprendeu a beber Todd lá na casa da minha mãe. E aí, ele não queria mais leite branco. E aí, a gente começou... Continuou dar Todd aqui pra ele aqui em casa. Já que ele tomava lá. E aí, eu não queria mais que ele tomasse Todd. Comecei a comprar Sustage. E tá compensando. Porque R$18 tá caríssimo. Essa é uma cadeira da fumada aqui. Que eu acho uma delícia. Prefiro esse aqui do que presunto. A gente ficou de comprar uma mussarela. Mas acabou não passando no lugar que vendia. Que tava mais em conta. Tava muito cara a mussarela lá. Peguei um óleo pra ter aqui em casa. Aqui em casa, nunca usa óleo. Só pra bolo ou alguma fritura. Que a gente nunca faz. Mas... Aqui em casa tem banho de porco. A gente usa banho de porco, né? Pra cozinhar. Então, peguei um óleo pra ter. Peguei esse meu requeijão favorito. Gente, experimentem. Parece caro, mas ele não é não, tá? É... Num precinho bacana. Esse aqui foi R$15,00. Esse pote de 400 gramas. Aquele potinho de R$200,00. Dois daria mais que R$15,00. Porque tá R$10,00 aqui na minha cidade. Da Vigor, dessas outras marcas. Esse canto de Minas é uma delícia. E aí, quem tem casa tem... Da última vez eu fui lá... Deixa eu mostrar pra vocês. Da última vez eu fui e não tinha ele de normal. Só tinha ele light. E aí eu peguei ele light, ó. É R$9,50, o menor. E aí agora eu peguei ele normal, que é o que eu gosto. E farinha de trigo. Eu quero fazer sabe o quê, gente? Um bolinho de chuva. Minha casa tá uma bagunça, mas foi os meninos que acabou de arrastar isso aí, gente. E aqui é as coisas que chegou. Bolinho de chuva. Tomate. R$6,79, gente. Tem seis tomates, foi mais de R$1,00 cada um. Tá caríssimo. E a única coisa que a gente precisava, porque em casa já tem resto pra fazer salada, essas coisas. E não tinha tomate. Não tinha pepina, essas coisas não tinham tomate. E essa bolacha que eu abri lá no carro pra dar uma pro Gael, que ele tava enjoadinho. Então, rasguei ela lá e dei uma pra ele. Em outro supermercado eu fui e comprei água com gás pro Paulo. Saiu R$1,89 cada garrafinha, R$22,00 um pouquinho. Ele toma com limão, toma na geladeira, fica geladinha. E ele toma com limão. É o suco dele, o refrigerante dele. Em outro supermercado, gente, que é esse mesmo que a gente comprou água, eu comprei esse sabão em pauta, tava de promoção. Então, ela sai em R$17,00 um quilo e R$6,00. Ele geralmente é R$21,00. R$21,99, R$21,00. E eu já comprei dois, antes de ontem. Aí eu já comprei mais dois agora. Então, tem quatro desse aqui. E mais... Esse aqui é meu preferido, tá? O Tixam. E mais um daquele amastel. Então, temos R$1,600,00, R$3,200,00, R$6,00,00, R$4,00,00, R$7,00,00 e R$4,00,00 de sabão em pó. Eu posso falar, amor, se é o estoque, eu falo assim, amor, é ruim demais acabar o sabão em pó. Se não tem dinheiro pra comprar o sabão em pó, vai ficar com a mão na roupa pra lavar até o dinheiro aparecer. Então, aproveitei que tava na promoção e comprei. Porque tava muito barato. Tava pagando R$20,00 no brilhante. Eu não gosto do brilhante. Eu gosto mais desse, porque esse aqui tava sempre R$22,00. E aí, gente, lá tava uma promoção também de R$0,79,00 cada um. Eu peguei esses R$18,00 e deu R$14,00. E foi a única coisa que o Netinho gostou. Ele comeu isso pra vocês. Ele não toma todinho, ele não toma danone. E é muito difícil fazer café da manhã pra ele, porque ele não toma essas besteirinhas, sabe? E às vezes até eu tinha aqui em casa, eu tomava. Só não comprei, gente, porque a gente tá fazendo dieta, tá? Inclusive, aqui temos um bolo totalmente fit de banana. Inclusive, só tem um pedaço porque ninguém gostou. Ele é pura aveia. Oi? Neto, pelo amor de Deus, meu filho. Você tá matando a barata. Amor, mata essa barata logo. Mata, Neto, mata, Neto. Corre, Neto. Mata. Isso, meu filho, de novo. Bate forte. A mamãe tem muito medo. Ai, amor, graças a Deus ele aprendeu a matar a barata. Não vou precisar de ficar gritando você. Tá bom, Neto? Mexe nela não, meu filho. Neto. Onde vem aqui? Não, Neto, mais não. Vai esmagar ela aí no chão. Eita. Quando você não estiver aqui, vai ter quem matar já, amor? E ela veio lá de trás, né? Não sei lá do que ela veio. Ela veio daqui, amor. Uma vez eu estava tendo... Não, chega de matar. Ah, você vai rapar ela? Então varre ela pra lá, pro buraquinho, tá? Varre ela lá naquele buraquinho, ó. Uma vez, amor, eu tava aqui estendendo. Sabe o que eu fiz? Bem aqui, ó. Ah, não, era aqui não. Era aqui mesmo, gente, ó. Tava estendendo aqui. E a hora que eu joguei a mão, a barata veio e subiu no meu braço. Ai, gente. Porque ela só vem de noite, amor. Eu já percebi que as baratas só vêm de noite. Sabe o que não viria? Matou, jogou fora. Inteligente demais a conta. Ô, meu Deus. Agora eu tenho até quem joga fora pra mim, porque eu também tenho nojo. Ai, meu amor. Muito obrigado, Neto. Que nada. Então eu ainda tá lá. Então tá lá. Fala. Eu sou seu herói matador de barata. Fala, eu sou o Leloli. Sou o Leloli. Que todo mundo... Sou o Leloli. Que todo mundo... E aí, gente, comprei isso daqui pro Neto. Eu não comprei uma bebeceira, gente. Primeiro, eu comprei da vida que vocês vão beber bebeceira, né? Que a gente tá focado na dieta. Já falei pra vocês. Quer ver o remédio que a gente tá tomando? Remédio não, suplemento. A gente tá tomando Active Shape. E aí, precisa, gente, de fechar a boca, porque você não emagrece, não. Eu já emagreci 3 quilos em 5 dias. 3 quilos e 500 em 5 dias. Hoje foi o quinto dia, na verdade. E eu tô muito feliz com o resultado. Quero focar. E agora, pessoal, ó. Essa loucinha aqui, eu dormi com a minha pia limpinha. Essa aqui é de hoje. Almoço, café da manhã, salada, esmaladeira. Esmaladeira. Essa aqui que esmamou agora que a gente chegou, cansado. E aí, vou organizar isso aqui tudo. E as compras. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Ontem eu dormi com ela arrumadinha. E hoje eu terminei as lives de açaí. E aqui é a cama que eles dormiram. Brinquedos que eles brincaram hoje cedo. E isso daqui, gente, meu abençoado, meu marido fez. Ele pegou pro narama e falou, amor, pega e já dobra. O tempo que eu dobraria tudo, ele dobrou. Só essas. E tá aqui. Então, como vocês podem ver, a minha enxaqueca voltou a atacar. Então, eu tô bem atordoada. E aí, tô bem cansada, pra ser bem sincera. Só que, como eu já falei até no último vídeo meu aí, a dona de casa, se ela quiser descansar no dia seguinte, ela tem que cansar no dia anterior. Então, bora arrumar tudo isso. Sem ânimo, mas bora. Minha cabeça doente demais, tomou um remédio. Pessoal, fui também, antes de fazer compra, na Ledes Intima, que é uma loja aqui da minha cidade. Tem como comprar no site online, mas eu fui na loja daqui de séries. E eu fui fazer algumas comprinhas lá, de coisas que estava precisando demais aqui em casa. Peguei tudo em mão, gente, vou mostrar pra vocês. Eu fui lá e comprei cuecas pro Paulo, porque ele tava precisando aí. Esses dias ele foi na barraquinha, comprou e eu falei assim, nossa, amor, aqui tá R$15,00. É muito mais barato, então eu vou comprar. E ele chegou aqui em casa, gente, no que ele puxou, ele puxou só o elástico, isso aqui ficou pra trás. Assim, ó. Ele puxou o elástico e a cueca ficou lá embaixo. Tipo, susturou tudinho. Só não puxar. E aí, na Ledes, há todas que ele tem em casa da Ledes, e durou horrores. E aí, a última vez que comprei pra ele, acho que tem muito mais de ano. E aí, agora, fui de novo, né, comprei, renovei o estoque, vai durar mais aí um ano, um ano e pouquinho. E na Ledes, sai R$30,00 aqui na Ledes Intima de Séries, cada cueca dessa. Ó. Ele usa G, né? E aí, pessoal, pro palo eu peguei duas pretas, né, preta é básico, e peguei duas pretinhas, já tem preta aqui em casa, mas eu peguei mais duas pretas. Peguei uma branca, que eu acho lindo, uma de cueca branca. E, na verdade, peguei três brancas, né, porque essa é branca com esse desenho, e essa é branca com a faixa preta aqui, riscadinha, né, riscadinha. Então, foram cinco cuecas pro palo, R$30,00 cada uma, R$150,00, é isso, produção, R$150,00 de cueca. E pro Neto, Neto desfraudou, já contei pra vocês, e ele não usou de noite ainda, né, mas tá quase tirando da noite também. E aí, ele tinha pouca cueca, todas que ele tem é da Ledes, e aí eu fui inventar de comprar lá na barraquinha também cueca pra ele. A menor ficou grande. E você faz assim, ó, sem precisar de ficar, não, você faz assim, você vê do outro lado. Então, ele não gosta de vestir, por mais que fique um pouquinho grandinha, né, trouxinha, e também porque ele não gosta delas mesmo. E aí, ele só gosta delas da Ledes dele, só que são poucas, então, ele só usa uma por dia, porque ele não tem escape mais, tá, gente? É só uma mesmo, banhou e veste outra no máximo. E aí, mas geralmente ele toma banho, quando ele acorda, ele tira a fralda, toma banho, põe uma cueca e toma banho só de noite, depois pra hora de dormir, e veste fralda de novo. Então, geralmente é uma, tem que estar lavando roupa aí pra lavar as cuequinhas dele rapidinho. E aí, eu comprei, né, pra ele, é... Só pra ele, não comprei pro gaió não, tamanho PP. Aí, eu peguei uma pretinha, uma azulzinha, dá pra vocês verem, gente, o tom... Não sei se tá dando pra ver certinho na câmera. Uma branquinha, ele já tem uma branquinha, mas eu acho ele linda de cueca branca também. Essa daqui, que essa daqui, gente, é aquela malinha fria. Essa aqui é uma outra dessas vinhas, que é um algodãozinho com elastano. Achei bonitinha, peguei. Essa outra aqui também é uma malinha azulzinha, com essa estampinha. Essa aqui é chapiscada, ó, o tomzinho. Essa daqui também é uma malinha fria, olha que gracinha essa daqui. E, por último, essa daqui, uma malinha fria. E ele tem, o Paulo tem umas cuecas igual a do neto. Acho que duas do neto é igual a do Paulo. Tipo, eu comprei de parzinho, sabe? Eu até mostrei uma vez, quando eu comprei, que eu fiz do dia dos pais, acho que foi o primeiro dia dos pais do Paulo, sabe? Eu fiz pro pai e filho, presentinho. E aí, seis cuequinhas pro neto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que agora ele vai ter umas quinze no total. Umas quinze, não. Acho que não tem isso tudo, não. Ah, é, com as da feira tem umas quinze, né? Mas com as da LED só, ele vai ter umas... Ah, se comprei quatro, ele vai ter umas onze, por aí. E aí, gente, comprei pra mim. Comprei duas calcinhas. Acho que eu tô com as calcinhas da LED aqui desde quando eu caso aí. Vou tirar elas. Ai, gente, dura demais. Dura demais. E essa que é esse tecido aqui, dura mais ainda. Essa que é só renda, não dura tanto, porque vai na máquina, né? Enfim, eu lavo na máquina. E aí, peguei calcinhas P, peguei essa daqui, verdinha. E idêntica a essa, mesmo modelo, só muda a cor, eu peguei essa daqui, branquinha. Ó, é uma rendinha só na lateral, aqui na frente. E semi-fio atrás, com... Acho que o bonitinho das LED aqui todos tem esses negocinhos, sabe? Todas, todas, todas. E é assim. E peguei uma beige pras lives. Ó, begezinha básica. E aí, pra não ficar marcando, peguei assim, né? Não chega a ser um fio, mas é mais pequenininha. E, pessoal, no dia que eu fui lá dos camaiô, eu vi esse conjuntinho e apaixonei. É como se fosse um top, tá vendo? É um sutiã, mas ele tem essa partezinha aqui de trás que parece um top, ó. Deixa eu mostrar como é que é por dentro. E ele não tem ferro, gente. E eu não gosto de sutiã com ferro. Todos os meus sutiãs que eu uso é sem ferro. Os que tem ferro aqui, eles estão só enchendo linguiça ali na minha gaveta. E aí, é sem ferro, tamanhozinho P. Deixa eu ver. É isso mesmo, tamanho P. Sem ferrinho. E no rosa, gente. Coisa mais lindinha. E, ó, a parte de trás dele é mais reforçada, assim, ó. E como eu gosto deles sem... Sem ferrinho, né? Só com o bojinho, molinho. Eles, a maioria deles, são reforçados atrás. Mas, enfim, é o que eu gosto. E a calcinha, gente, do mesmo modelo que eu acabei de perceber, que é a beige. Do mesmo modelo em que a beige, o mesmo material. Ó, a parte de trás e a parte da frente. O tamanho P. Agora que eu venho com a mesma modelo em que a beige, tanto que ela me mostrou um sutiã beige também. Porque eu tava atrás de um sutiã beige, porque eu só tenho um. E aí, pra fazer as lives, eu preciso de beige, né? Calcinha eu já tenho várias, mas sempre bom calcinha. E foi isso, gente. Quatro calcinhas pra mim, né? Três calcinhas e um cor no untim. Foi isso que eu comprei lá hoje. As calcinhas... Essa daqui foi quarenta. O conjuntinho por completo foi cento e trinta. Essas daqui foi trinta cada uma. É vinte e nove e noventa, tá, gente? Mas eu falo quinta. E as cuequinhas do Neto foi vinte cada uma. Lá na feira eu paguei vinte e quatro. Algo do tipo, assim. E só que, né, não compara a qualidade. E é isso, gente. Agora bora lá pra minha bagunça. Tchau, tchau. 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 Am I trying It's kinda quiet in my room right now Without you And I couldn't really make you stay So what to do? I'm just staring at my walls And talking to myself now And then I'll try to laugh But I'll cry a bit as well I was never any good at being away from you I met you in the summer When you left it was cold Said we loved one another Guess that we were wrong I met you in the summer Our love was out of control I've been going crazy without you I'm so alone I met you in the summer I met you in the summer I met you in the summer You know it still hurts a little bit But not that much Cause if you want somebody else Cause if you want somebody else Who might have judged I met you in the summer When you left it was cold Said we loved one another Guess that we were wrong I met you in the summer I met you in the summer I met you in the summer My love was out of control I've been going crazy without you I'm so alone I met you in the summer 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 Eu esqueci de falar, pessoal, mas no outro supermercado ficou R$70,88, tá? A bolete fermentada e os dois sabanas. E ficou R$90,00, na verdade, mas com desconto ficou R$70,00. Aí eu já organizei tudo, ó, pra cá ficou assim. Eu tô pensando em passar esse fogão pra cá, depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Vamos sair com tempero, tem essa cozinha aqui pra arrumar ainda, tem roupa pra estender, tem ali pra arrumar. E o Paulo vai fazer os meninos dormir, porque já tá tarde, já são 9h15 da noite. A gente tá tentando fazer os dormir mais cedo, né? Se eles vão dormir, aí já é outros 500, mas a gente tá tentando. Pessoal, o vídeo foi esse. A gente logo foi dormir, né? Logo em seguida. Então, a gente vai finalizar o vídeo por aqui, já tá grande, já tá 25 minutos. E continua no próximo vlog pra vocês, beleza? Se você gostou, já sabe, deixa seu like nervoso, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra chegar toda a notificação quando a gente lançar um vídeo novo. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, sempre deixa o passando aqui embaixo, né? E aí, Angelo Oliveira e Paulo Jambiê. Por lá você fica mais ligatinho, mais perto da gente, beleza? Gente, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.